É isso mesmo, Cláudio Omar César, o assalto foi registrado durante a noite na cidade de Marialva. Segundo informações, dois pilantras encapuzados pegaram um casal que saía de uma residência na área central da cidade, em uma Hilux, renderam o casal, puseram no banco de trás e foram com os mesmos até a BR-376, em um pontilhão que dá acesso ao distrito de Aquidaban. Ali os vagabundos deixaram o casal e foram embora com a caminhonete. Preocupados com a situação, o casal ligou para a polícia, que entrou na parada e já tem novidades a respeito da situação. Exato na manhã desta quinta-feira, as equipes ainda em diligências ali na região de Marialva, acabou encontrando essa caminhoneta abandonada na área rural. O veículo, ele utilizava um rastreador, mas o sinal ontem à noite foi perdido, o sinal do rastreador de GPS. E para surpresa dos policiais, nesta manhã, quando o veículo foi localizado ali na área rural, os policiais encontraram equipamento utilizado para bloquear o sinal do GPS, por isso que foi perdido o sinal na noite de ontem. A família aqui, o casal foi preservado, a integridade física pelo menos, fica o abalo emocional e agora de manhã minimiza, vamos dizer assim, o prejuízo com a recuperação do veículo. Exatamente, o veículo foi recuperado, localizado ali na área rural, então vai ser encaminhado para a delegacia e na sequência será restituído aos seus proprietários. Está certo, parabéns tenente, parabéns às equipes ali de Marialva que trabalharam e recuperaram o veículo da família. E com certeza, um grande susto, porque você ser levado por marginais não saber o que vai acontecer, com certeza é uma pressão muito grande, mas graças a Deus, nada aconteceu com o casal e o veículo agora vai estar de volta para a família, como eu disse, minimiza o prejuízo, pelo menos financeiro. Com imagem de Marcos Poiato, Ailton Machado para o Maringá Alerta.